O sucesso é você, menina, no seu modo de andar Alegria é você, menina, no seu riso te dá Lhe dá mal por amor, menina, todos querem te amar Vendo, vendo, vento no mar, me segura no balanço, pro vento não te levar Vendo, vendo, vento no mar, me segura no balanço, pro vento não te levar Vendo, vendo, vento no mar, me segura no balanço, pro vento não te levar Vendo, vendo, vento no mar, me segura no balanço, pro vento não te levar Como o sol amado, como o sol aguarda Já começa a cantar Cresce de quem me abraça, cresce assim a cantar A dica da desgraça, mas tudo de qual se ensina Cresce de quem me abraça, cresce assim a cantar